É escrito que em apenas um golpe dela possui a força de 100 demônios. Aí eu fico imaginando... Eu vou te mostrar o que eu sou capaz, sua besta demoníaca. Você acha que essa katana aí vai fazer alguma coisa em mim? Você tá maluco? Isso não é uma simples katana. Você vai ver agora. Ia! Que lindo da...